Tones calçados mais de uma vez no Shopping, vocês conhecem a Noemi, né? Todo mundo, né? Noemi é uma figura conhecidíssima, essa mulher aqui é sacudida. E o que é legal, aqui eles estão com preço super bom, tem adulto, tem infantil, com preço que a Noemi, na verdade, é difícil bater o nosso preço. Quem vem aqui já conhece o que é o melhor que são. Então vou começar mostrando, ó, linha pop eles têm completa. Por exemplo, tênis infantil pop, um mais legal que o outro. Olha aqui, ó, olha esse tênis de pé, tá? Mostra. Todo em couro aqui, ó, System, super legal, tá? Eu não posso falar o preço, mas a Noemi diz que é o... Eu garanto que é o melhor de São Paulo. Então vem aqui conferir, tá? Linha pop completinha, tá? Infantil ainda, continuando aqui, ó, Lecheval, tênis Lecheval. Olha que solado, legal. Sabe quanto que você vai pagar? Fala, Noemi, senão eles não vão acreditar. Só R$ 59,900. Numeração 21 ao 32, só R$ 59,900, tá super bom. Chinelos Ryder, dispensam apresentações, todo mundo conhece o preço, fala quanto? R$ 49,900. Nossa senhora, pulando pro outro lado aqui, ó, linha feminina, tem alpar... Olha quanta alpargatinha. Alpargata RN, feminina, é claro, né, ó, floral, super bonitinha. Olha o solado, olha o preguinho que eu já joguei. O preço, R$ 59,900. R$ 59,900. R$ 59,900. Aqui, ó, tênis feminino, ó, branquinho, bonitinho. Que numeração você tem? R$ 34 ao R$ 38? É o R$ 38. Preço? R$ 99,900. Pelo amor de Deus, isso aqui tá de graça, tá de graça, tá? Sapato masculino, ó, esses modelos aqui em couro, sapato super legal, dá pra fazer quanto? Fala. R$ 199,900. E pra terminar, tênis, ó, acredite se quiser, tênis em couro, mostra os três, Tarzan. Um tênis que em qualquer lugar você pagaria uma fortuna, um tênis todinho em couro. Em couro, quanto que você faz aqui? R$ 199,900. Então não perca, estônis calçados é só amanhã, o que é bom dura pouco, das 9 da manhã às 8 da noite, domingos de Moraes 1 e 8, Vila Mariana, Paz de Barro, 72, na Moloca. E o telefone, pra qualquer dúvida, é o 570-45-77, não vai perder.